Música Meu nome é Euler Macedo, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Paraíba e hoje estou na coordenação junto com o professor Romero Leandro Anderson do projeto Fórmula Saia Elétrica que é uma competição que o objetivo é projetar um carro desde o início, ou seja, os alunos são responsáveis por projetar todo o carro e competir tanto entre as universidades nacionais como as melhores equipes, os melhores carros irão competir a nível internacional. A equipe é composta por 18 alunos de graduação, tanto do curso de Engenharia Elétrica como do curso de Engenharia Mecânica, até de Produção Mecânica. Então é um curso, um projeto bastante multidisciplinar, então existe a interação tanto das diversas áreas da engenharia. A seleção é feita periodicamente, a cada ano, e os alunos que têm algum diferencial, eles passam por seleção, por processos de dinâmica. Os próprios alunos selecionam os novatos, então frequentemente existe a renovação, visto que alguns alunos, eles se formam e tendem a ingressar no mercado de trabalho. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, já no setor automotivo, graças à experiência adquirida no projeto do Fórmula Saia. O principal objetivo do aluno participar da equipe do Fórmula Saia Elétrica é principalmente começar a conhecer o segmento automotivo e principalmente aqueles alunos que têm já uma paixão de colocar em prática os conhecimentos obtidos em sala de aula. Então, o carro também se torna um grande laboratório. O aluno vai conseguir colocar na prática tudo o que é visto em sala de aula e até mesmo reduzir a distância entre a prática e o conhecimento teórico. Meu nome é Gabriel Dal Molim, eu sou aluno de Engenharia Elétrica e estou no oitavo período. Faço parte do projeto Fórmula Saia Elétrica com o objetivo de me capacitar para o mercado de trabalho. A equipe do Fórmula Saia é uma equipe multidisciplinar. Ela envolve várias engenharias. A mais atuante no momento é a engenharia mecânica, com a construção do chassi do carro e a construção da suspensão como um todo. A parte de elétrica é formada pelas baterias, o motor e o sensoreamento. O mercado de trabalho precisa de profissionais que tenham tido essa vivência com projetos estudantis como o Fórmula, o Barca, o Aerodesign, que são todos associados à Saia, que é a Sociedade Brasileira de Mobilidade. Com isso, a empresa tende a ganhar com profissionais capacitados que já tenham tido essa oportunidade de participar no projeto de construção e viabilidade de um carro, no nosso caso 100% elétrico. O projeto Fórmula Elétrico, atualmente, da UFPB, seria a primeira equipe em operação e desenvolvimento aqui no Nordeste. Isso nos torna pioneiro aqui na região e pretendemos já no próximo ano estar competindo a nível nacional com algumas universidades que também já possuem essa categoria de competição. Por se tratar de um projeto bem inovador, existe um custo atrelado tanto para a fabricação como a aquisição dos equipamentos do carro elétrico. Então, alguns desses componentes nós conseguimos graças à universidade, mas alguns deles vão ser necessários doações, patrocínios, e, dessa forma, os empresários conseguem atribuir a sua marca a um projeto inovador de desenvolvimento, de engenharia em si, e em que essa marca vai estar vinculada ou vai estar sendo apresentada na competição a nível nacional, que ocorre anualmente em São Paulo. E aí E aí E aí Obrigado.